Comprar um carro, uma moto ou uma casa, tudo isso exige disciplina, estratégia e planejamento. Essas são as metas da Semana Nacional da Educação Financeira, que ensina as pessoas a lidar com o dinheiro. A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o próximo domingo, com diversas atividades, como palestras, cursos, oficinas e campanhas públicas para promover ações de aprendizado sobre a importância do planejamento econômico na vida de jovens e adultos. Todos os eventos gratuitos, lives, podcasts, cursos, seminários, e a gente concentra esforços para tentar alcançar um público mais amplo. Realizada desde 2014, a Semana ENEF deste ano tem como tema resiliência financeira e é apenas uma das ações da Estratégia Nacional de Educação Financeira. A Estratégia Nacional de Educação Financeira é coordenada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, formado por diversos órgãos e entidades públicas, entre eles o Banco Central. E uma das iniciativas do banco é o programa Aprender Valor, que tem o objetivo de ensinar aos estudantes de escolas públicas a melhor forma de lidar com as finanças. O projeto conta com mais de 22 mil escolas participantes, mais da metade dos municípios brasileiros. O grande diferencial desse programa é que ele leva a educação financeira da maneira como a base nacional, como o curricular, preconiza, que é ensinar a educação financeira não de uma maneira individual, como mais uma matéria nessa edade de sala de aula, mas a educação financeira ser ensinada de maneira transversal a português, matemática e ciências sociais. Só no Distrito Federal, são cerca de 160 escolas participantes, com mais de 1.500 professores cadastrados. Como eles fazem uma formação de educação financeira pessoal, muitos deles estão falando que agora estão fazendo melhor o seu planejamento, fazendo planilhas de gastos, fazendo listas antes de ir ao supermercado, que são coisas pequenininhas que a gente vai começando devagar, lógico que a gente vai trabalhar o tema de acordo com a idade do estudante, de forma lúdica, usando muitos jogos. Obrigada.